Minutos com Deus, a mensagem diária de Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Ocesano de Pesqueira. O paraíso, ó meu Senhor, o paraíso. Bendita seja a luz do dia, bendito seja quem tudo cria, bendito seja o fruto sagrado da sempre puríssima Virgem Maria. Espírito Santo, nesta manhã tomo meu coração aberto à palavra de Deus, tomo meu coração aberto à bondade, tomo meu coração aberto à beleza de Deus, todos os dias. Amém. Amados irmãos e irmãs, com alegria chego a sua casa nesse sábado da 28ª semana do Tempo Comum, dia 26 de outubro. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 13, os versículos de 1 a 9. Convido você para rezar comigo o versículo 7. Vamos ouvir. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. Irmãos e irmãs, a decisão do patrão descontente com a figueira inútil, vejo nossa maneira humana e apressada de julgar. Na proposta paciente do empregado, vejo a paciência do pai, que nos deixa tempo para a conversão. Não posso, porém, esquecer o desfecho da parábola. Deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então a cortarás. Rezemos. Senhor meu Deus, agradeço a paciência que tens tido comigo. Tantas graças me destes e tão pouco fruto tenho produzido. Perdoai-me e ajudai-me a mudar de vida, a corresponder às possibilidades que tenho de fazer o bem. Outros, em situações muito mais difíceis, têm feito muito por vós e pelos irmãos e irmãs. Prometo que vou esforçar e prestar mais atenção às vossas propostas e aos vossos convites. Amém. Que o Senhor os abençoe e guarde, que o Senhor os guarde dos caminhos do mal, das trevas e da morte. Que o Senhor os proteja de todos os danos e perigos. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Minutos com Deus, com Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Ocesano de Pesqueira.